Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Governador, desculpe por regressar aqui a 2012 antes de ir mais à frente e ao relatório que o Sr. Governador encomendou ao Citigroup sobre o Banif. Na página 3, o Citigroup diz que o plano é muito otimista, sobretudo quanto ao regresso a lucros no final do período e depois na página 4 do estudo, e eu vou ler, diz, está em inglês, vou traduzir, que o plano de liquidez e capital mostra que o Banif não terá a capacidade de pagar a maioria dos fundos injetados agora e, noutro cenário mais conservador, não vai pagar os dividendos acumulados nas ações especiais. Ora, se o pressuposto legal da recapitalização pública é que isto que o Citigroup diz que vai acontecer não acontece, qual é o fundamento para o Sr. Governador, que contratou um assistente financeiro que diz que o plano de capitalização do Banif não cumpre a lei porque não garante o reembolso de dinheiros públicos no prazo estabelecido, se tem este estudo do banco a quem pediu para o assessorar nesta decisão, o que é que fundamenta o seu parecer de que o banco é viável e do que o plano de capitalização vai ser cumprido? Porque já sabemos que o Citigroup não é. Volto ao ponto de partida que são os critérios de viabilidade. É viável a partir do momento em que regressa a uma trajetória sustentável de lucros e regressa a uma situação em que pode remunerar o capital em condições de mercado e a partir do momento também, que tendo conseguido isso, consegue-se transacionar as partes no seu capital. Mas é que a questão é que o Citigroup disse que isso não vai acontecer. O que o Citigroup diz é que não vai acumular endogenamento de capital para fazer o reembolso, que é uma coisa diferente. A palavra reembolso significa que é a instituição que vai devolver. O que o Sr. Governador está a dizer é que embora o Citigroup diga que o banco não gera organicamente capital, haverá um investidor privado miúpe, que apesar de olhar para um banco que não gera capital, vai investir nesse banco como gerasse. Não é isso. Quando um banco, quando os bancos portugueses recuperarem o seu nível de rentabilidade e passarem a ter um ROE de 10%... Mas o que está na lei não é quando passar, se passar, eu tenho fé que passe. O que está na lei é que tem que ser demonstrada a viabilidade, não é exposte, é exante. O Sr. Governador só pode dar um parecer positivo ao Ministério das Finanças se tiver cabalmente demonstrado que nos termos da lei, ou seja, que pode reembolsar o Governo dentro de um prazo razoável, neste caso 2017, que está demonstrada a viabilidade. Ora, o assessor que o Sr. contratou diz que não está demonstrada a viabilidade. E, portanto, eu repito a pergunta. Se o assessor contratou e diz que não está demonstrada a viabilidade, como é que o Sr. Governador dá um parecer que pressupõe a viabilidade? O assessor diz o que o plano de recapitalização dizia, é que o banco regressava aos lucros em 2017. O banco regressa aos lucros em 2017. Não regressou por circunstâncias que nós conhecemos. O regressar aos lucros em 2017, que é a mesma perspectiva que se põe para os demais bancos portugueses, significa, a partir daí, ter um ROE positivo. A partir do momento em que os bancos têm um ROE positivo, passa a ter, em termos de interesse de mercado, interesse suficiente para que alguém possa estar interessado em comprar ou substituir-se ao investidor público no banco em causa. Sr. Governador, isso está tudo certo, mas o problema é que o Citigroup, que repito, o Sr. contratou, diz que isso não vai acontecer. E logo em 2013, dado que os prejuízos do banco são o dobro do esperado no plano de capitalização, quem ainda tivesse dúvidas que se calhar o banco era viável, não acha que já havia razões suficientes para considerar. É que António Varela, é que toda a gente, menos o Sr. Governador, até Vitor Gaspar, logo em dezembro, diz... Eu já agora pedi-lhe que comentasse isto. Como é que entende... Até Vitor Gaspar... Sim, até Vitor Gaspar. Como é que o Sr. Governador entende que o Ministro das Finanças de Altura, que recebe um parecer seu a dizer que o banco é viável, tenha como um dos seus primeiros pedidos que o Sr. Governador estude um novo cenário, que é recapitalização seguida de resolução? Primeira coisa, o Banco de Portugal não impôs a sua decisão ao Ministro Vitor Gaspar, e o Ministro Vitor Gaspar seria a última pessoa que se deixaria impor uma decisão, qualquer que ela fosse. Isso nós concordamos, Sr. Governador. Obviamente que o decisor político recebe o parecer e pode recusá-lo e quando o aceita é corresponsável por... Se ele seguiu a sugestão do Banco de Portugal, foi porque lhe reconheceu méritos depois de discussões presenciais. Segundo, o que evoluiu, o que aconteceu em 2013 em matéria de evolução de resultados, aplica-se a todo o sistema. Se concluísse nessa lógica que tudo o que se passava em 2013 era demonstrativo de impossibilidade, então estaríamos hoje com um problema complicadíssimo. Terceiro... Desculpe lá, é ou não é verdade que o Banco estava em cumprimento de material em 2013? Já disse que sim, mas que preferiu. E é ou não é verdade que também esteve em 2014 e já agora que esteve durante grande parte de 2015, ou seja, que esteve em cumprimento de material durante todo o período que o Estado injetou 1.100 milhões de euros no Banco? Primeira questão que é preciso perceber. O incumprimento material que estamos a falar tem a ver com a devolução dos cocos. O incumprimento material que estamos a falar... Não, não, estamos a falar de 125 milhões de euros que deviam ter sido devolvidos. Estamos a falar da circunstância de o Banco ter sido atingido e agora pode-se discutir porquê que tinha essa participação, mas ter sido atingido pela resolução do BES. Se o Banco não tivesse sido atingido pela resolução do BES, teria capacidade de reembolsar os cocos. Isso não é verdade, Sr. Governador, porque os prejuízos em 2014 foram 200 e tal milhões de euros e como o impacto do BES foi 120 milhões, é fazer contas? Não, é muito simples. Como eu disse, o processo de capitalização pressupôs uma margem mal-mefada de capital. Segundo, o processo de desalavancagem de um banco é acompanhado de uma redução de necessidades de capital, porque as necessidades de capital são função de um rácio mudo ao denominador, reduz-se o denominador, reduz-se o numerador. Terceiro, quando nós aferimos a possibilidade de reembolsar ou não, estamos a olhar para o rácio de capital existente, estamos a olhar para o impacto que teve aquele valor e estamos a olhar para o impacto que teria o reembolso. Se o banco tivesse reembolsado naquele momento, poder o ia ter feito, mas ficava muito à pele em termos de cumprimento de rácios de capital. E a última coisa que um supervisor pode fazer é correr riscos nessa matéria. Portanto, por isso é que eu disse que entre os riscos resultantes da proibição do reembolso e os riscos resultantes de ficar à pele em termos de cumprimento de rácios de capital, é preferível... O seu plano não dizia que o rácio de capital devia ficar ali em torno dos oito. O seu plano presumia rácios de capital acima de dez e meio por cento ou acima de dez por cento durante todo o período. Portanto, mesmo isso que está a dizer já é ele próprio uma violação do plano. Eu não estou a falar doito, eu estou a falar dos rácios exigíveis no momento em que tinha sido reembolsado. Vamos lá ver a questão. Nós, o que estamos a analisar momento a momento é o rácio de capital que é exigível e a folga que o banco tem ou não para reembolsar os cocos que tinha que reembolsar. Olhando para a folga disponível, nós consideramos que, embora existisse folga, era prudente não autorizar o reembolso dos cocos. O Sr. Governador disse aqui no início quando fez a cronologia do Banif teve um pronome muito engraçado que falou de 2011, 2012 depois de 2013 que avaliou umas dificuldades houve o tal engordamento material e depois houve um salto lógico para maio de 2015. Não falou de 2014 obviamente já falou de 2014 mas fez um apagão. Portanto, passou basicamente ali de junho a julho de 2013 para maio de 2015 quando o banco esteve em cumprimento todos estes anos. Da mesma maneira que o Sr. Governador disse que deu um parecer às finanças sobre porque é que não se justificava considerar que tinha havido uma violação materialmente relevante em 2013 voltou a fazer isto em 2014 alguma vez e se não, porquê? Sempre que o banco produziu os relatórios a que está obrigado ao abrigo da lei de recapitalização assinalou todos os incumprimentos e a natureza desses incumprimentos. O destitutário do relatório na sua sagesse decidiu o que deveria fazer ou não deveria fazer tendo em conta os impactos que teria. É tão simples quanto isso. Nós e isto não implica nenhum juízo acerca da leitura que foi feita do relatório para parte do seu destitutário. Significa apenas que há dois momentos há um momento de produzir o relatório e há um momento de tirar conclusões desse relatório. E o tirar conclusões desse relatório depende de muitas circunstâncias que não cabe ao Banco de Portugal julgar porque obviamente há diferentes variáveis a ter em conta para o efeito. O Sr. Regulador continua a achar que o seu parecer não foi imprudente. Foi fundamentado e com a informação que tinha no final de 2012 era o parecer correto. Sr. Deputado, quem emite pareceres e quem faz nomeadamente quem está em banca de investimento e o Banco de Portugal não faz banca de investimento sabe perfeitamente que todas as matérias sobre as quais emite parecer têm um grau de certeza ou de incerteza associado. e o grau de incerteza ou de certeza associado implica naturalmente uma opção. Segundo, no caso presente a questão não se colocava entre recapitalizar ou não recapitalizar colocava-se entre recapitalizar resolver ou liquidar. E face a estas circunstâncias e face ao quadro de incertezas a questão que se coloca é qual é a solução que tem menos risco. Se estivéssemos a falar num quadro técnico... O Sr. Governador concordará comigo que não há solução mais arriscada do que meter 1.100 milhões de euros num banco inviável. Há a solução mais arriscada... Nem que seja legal porque é ilegal fazer isso. Há a solução muito mais arriscada que é liquidar o banco ou resolver o banco porque isso custaria de imediato um montante muito superior. Portanto, o Sr. Governador está a dizer que na sua opinião é menos grave é menos grave eventualmente até não cumprir a lei e meter dinheiro num banco inviável e portanto cuja reestruturação nunca poderá ser aprovada pela DG Com porque o Sr. Governador disse aqui pior é a resolução foi o que o Sr. Governador disse. O que eu estou a dizer é que o estudo de viabilidade é sempre um estudo de probabilidade. Fale com quem quer que faça análise de investimento e não há nenhum analista de investimento que lhe dê probabilidade de 100 sobre uma proposta que faz. Segundo, a questão que se coloca é simples. Quando o banco dá o seu parecer fundamentado analisando quais são os riscos e analisando quais são as alternativas e em face dos riscos e das alternativas o banco entende naquele momento que a solução melhor para o país é a solução que garante a estabilidade financeira e a solução que garante a estabilidade financeira é a capitalização do banco. Pela mesma razão aliás sou deputado que no momento da resolução agora nós optamos pela capitalização e não pela liquidação. As razões são as mesmas. eu pedi ao senhor governador que enviasse possível os fundamentos detalhados de cada uma das contas que fez sobre os custos da resolução os custos da capitalização os custos da anualização todos porque apenas apresenta números apresenta números mas não os fundamenta e não há nenhum documento tínhamos recebido que os fundamenta se pudesse mandar a fundamentação detalhada e a última pergunta como é que é possível uma pessoa chamada Carlos Costa dizer o que disse da resolução em 2012 está nos documentos que é a pior coisa do mundo fuga de investidoras fuga de depósitos instabilidade caríssimo um terror repete isso em 2013 repete isso no início de 2014 e depois de repente e diz que nunca tinha sido feito com um banco da dimensão do Banif portanto absoluta novidade nunca foi feito com uma dimensão do Banif e é basicamente a pior coisa do mundo e de repente veio o BES um banco que é 5 vezes o Banif também solução nunca testada e o senhor governador passa estranhamente a ser o maior defensor da resolução é uma coisa que eu gostava de se perceber porque eu gostava de saber se o seu deputado está disponível para defender publicamente que os contribuintes portugueses teriam que suportar 13 mil milhões de perdas associadas à questão do Banif eu não estou é o montante das perdas que estavam mais a capitalização que estavam associadas ao Banif tendo em conta ainda todas as contingências tendo em conta todas as contingências associadas à integração do banco num grupo e num conglomerado é óbvio que o senhor é óbvio que esta decisão foi tomada em concertação entre o Banco de Portugal e o governo e é óbvio que eu hoje estivesse confrontado com a mesma situação tomaria a mesma decisão decisão porque é a única decisão que evita que se abra uma caixa de Pandora em termos financeiros digo isto com duas ressalvas muito claras a decisão de resolução do BES digo isto com duas ressalvas muito claras é a última coisa que eu gostaria que me acontecesse que é tomar uma decisão destas mas quando um problema desta natureza se põe à nossa frente não se vira a cara tem que se enfrentar e tomar os riscos correspondentes não se vira a cara não se vira a cara e não se vira a cara e não se vira a cara e não se vira a cara a cara